Olá, seja bem-vindo! No Universo Acadêmico de hoje a gente te mostra como ficou o painel comemorativo aos 70 anos da Universidade Franciscana. Saiba qual foi a inspiração e o significado de cada desenho. Atividades acolhedoras e inspiradoras marcam a primeira semana de aula na Universidade Franciscana. É, começou o semestre! Mas e agora? Como dar conta dessa rotina cheia de atividades? A gente foi buscar a receita lá no curso de nutrição. Fique com a gente! Em 2025, a Universidade Franciscana completa 70 anos de fundação. A história é marcada pelo pioneirismo no ensino superior em Santa Maria, pelo comprometimento com a educação e pela transformação de vidas, agora é contada por meio de um painel na recepção do Conjunto 1. Como contar uma história contemplando as pessoas que fizeram parte dela e tudo que ela representa? A resposta está na parede do prédio 1 da Universidade Franciscana. A Universidade vai completar sete décadas no início das atividades no ensino superior em Santa Maria, em 2025. Mas as comemorações do 70º aniversário já começaram. Em dezembro do ano passado, a instituição celebrou 70 anos da assinatura da ata da criação da FIC, a Faculdade Imaculada Conceição, que posteriormente daria origem à Universidade Franciscana. O painel é uma forma de retratar essa história por meio da arte. Vamos retratar a centralidade de uma universidade, que são os pilares do ensino, da ciência, as características que identificam as faculdades desde o começo, que é esse modo humanista, franciscano. O painel foi apresentado em uma cerimônia cheia de lembranças e reconhecimento. Professores, técnicos administrativos, alunos e ex-alunos homenagearam a instituição. Eu presenciei o lançamento da pedra fundamental da nossa vida. No centro da tela, o livro representa o conhecimento. Nas laterais, elementos que simbolizam o passado, o presente e o futuro. O autor da obra foi o artista plástico santamariense Juliano Lopes. É como se a gente estivesse completando a página 70 da história da universidade e indo para a próxima etapa, para a próxima página. Tem ali também o símbolo do átomo e acima tem o universo, que simboliza o macro. Então é do mínimo, do menor elemento ao máximo. Elemento que é o que a universidade também pode nos trazer, o estudo, a busca pelo conhecimento pode nos trazer. E ali em cima tem a mão do homem e de Deus, que é uma referência à imagem do Michelangelo, da educação do homem, do indianão. Mas ali nesse caso seria que a gente buscando a nossa elevação máxima, a gente pode chegar mais próximo da divindade também, além do conhecimento e sabedoria. Os educadores olham para o futuro enquanto seguram a caneta, como a arma da educação. O quadro está sobre um livro, o pássaro e a borboleta, o pássaro apresenta da liberdade, a liberdade apresenta da metamorfose, que por meio dos anos e do conhecimento a gente consegue ter a liberdade e a capacidade de mudar e melhorar como pessoas. Tinta, carvão, grafite e óleo, que eternizam agora em tela uma memória guardada com carinho por todos que fazem parte desses 70 anos. É como se nós abríssemos e folheássemos momentos da vida ou momentos desta história. Então a memória de uma universidade é essencial, porque é preciso saber como fomos para saber dizer melhor quem somos e para projetar quem seremos. E atividades de acolhimento e orientação marcam a semana de volta às aulas na UFN. Tem programação para todos os alunos e ações específicas de cada curso. Música Eu acredito que a acolhida é um momento muito especial, onde nós estamos recebendo os novos alunos, os que já estão na instituição e os que estão já se preparando para a sua formatura. E muitos deles, como dentro desse rito, também trazem nesse primeiro momento os familiares deles. Então é importante, por quê? Para eles conhecerem melhor a instituição, a nossa universidade franciscana, rever os amigos, um momento de fortalecimento. Eu tenho alunos que estão vindo principalmente da fronteira oeste, eu tenho alunos da metade sul, eu estou deslocando aqui até a UFN. Uma mudança bem significativa, porque eu venho de outra cidade, morar sozinho, uma nova universidade. Então esse momento ele é fundamental. E também para aquele aluno que é da cidade, que acabou agora o ensino médio também. Então esse momento, na verdade, não é só um acolhimento, é uma grande entrada, é um grande encaminhamento para o futuro desse aluno que está chegando aqui na UFN. Fevereiro abre as portas para um novo semestre. A universidade acolhe milhares de estudantes que iniciam e continuam a trajetória acadêmica. Eu estou achando um momento incrível, porque é uma experiência nova, eu acabei de sair do ensino médio. Acho que é um ótimo acolhimento, são atividades excelentes, estou louca para vivenciar novos momentos nesse lugar. E acredito que a minha jornada pela UFN será incrível, são quatro anos que serão incríveis, com certeza. Na Universidade Franciscana, a recepção aos calouros e veteranos foi de várias formas. Na Capela São Francisco de Assis, alunos e professores receberam uma bênção e as boas-vindas. A capela também foi o lugar escolhido para a entrega dos jalecos dos novos estudantes do curso de Medicina. A sociedade precisa dar valor aos ritos de passagem. Como se comemora o nascimento, como se comemora o aniversário. São rituais de passagem. E assim também a entrada na universidade tem que ser realizada com um ritual significativo, simbólico, de chegar, de entrada, de conquista. Como é bom chegar e ser bem recebido. Os cursos não economizaram nas boas-vindas. Teve roda de conversa com quem já iniciou a graduação. Apresentação de laboratórios, integração entre diferentes semestres. E é claro que não faltaram sorrisos e abraços. No curso de nutrição, além de muito bate-papo, não poderia faltar uma mesa cheia de delícias e afeto para recepcionar os estudantes. E já que estamos falando do curso de nutrição, a gente aproveita para dar uma receita importante para esse início de semestre, que vai ajudar muito nos estudos. Quer saber qual é? Confere aí! Semestre começando e com ele vem a rotina de estudos, trabalhos e estágios. Daqui a pouquinho a maratona de provas também. E aí, como manter o pique para dar conta de tudo isso? Uma alimentação saudável, claro, faz toda a diferença. Por isso, hoje, a gente veio até o Laboratório de Práticas Dietéticas, no curso de nutrição da Universidade Franciscana, conversar com a professora Tereza Cristina Blasi. Obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite. Eu já começo lhe perguntando sobre a alimentação saudável. O que comer para a gente manter aí corpo e mente bem, para dar conta aí do que vem pela frente. Ótimo, ótimo questionamento, Bruna. A gente sempre fala alimentação saudável, alimentação adequada. Eu prefiro a alimentação adequada de acordo com aquilo que você vai ter, que você vai precisar desempenhar. E você falou muito bem, quando essa rotina vai aumentar em relação às demandas de o processo de concentração, um processo de estudos, o desempenho, não somente no estudo, mas também na atividade física. Então, eu preciso de uma alimentação regrada. E até porque essa alimentação tem que me dar energia. E o meu cérebro, ele não funciona sem glicose. Não significa que eu vá por aí comer açúcar. Mas do alimento eu preciso tirar essa energia para ter esse processo de concentração. Estudo, que todos nós deveríamos ter, pelo menos fora da universidade. Nós tivemos uma fala muito bonita da reitora sobre o estudar, o se dedicar. Então, esse estudo também, ele exige uma alimentação adequada para que eu tenha esse processo de concentração e ter sempre energia cerebral em relação a essa concentração. Como que se faz isso, Bruna? Pois é. Gente, é tão simples. Mas é tão simples. Já tem uma pequena amostra aqui, eu diria. A gente segue a recomendação do Guia Alimentar da População Brasileira, que agora você está completando 10 anos. Então, é um guia fantástico, onde diz que você tem que comer o alimento assim, que você colocou aqui um alimento in natura. Então, o que é importante? Aquele café na manhã, o estudo de manhã, eu chego aqui 7h40, eu vou levantar 6h da manhã, eu vou deixar minha mesa pré-preparada, eu preciso de um pão, eu preciso de um queijo, eu preciso de uma fruta, eu preciso de um cereal, eu preciso de um leite, eu preciso de um café também. O que a gente vê muitas vezes, não sei se vocês percebem, quando vocês andam aqui pelos elevadores, os alunos assim com aquele lanche rápido e com um café preto. Pessoal, isso não alimenta, isso não deixa ligado. O que deixa ligado é aquela energia que eu consumi anteriormente. Então, para quem estuda de manhã ou estuda de tarde, o de jejum ou o café da manhã, ele é essencial. Esse café, eu posso trazer um lanche também, caso eu estude de manhã. Às vezes eu estudo de manhã, tem estágios de manhã e à tarde eu tenho aula, certo? Então, na metade da manhã, eu posso comer uma fruta simplesmente, ou simplesmente se o meu café da manhã teve às vezes, além de tudo isso que eu falei, um pão, um queijo, um leite, um iogurte, uma fruta, um cereal, e ainda tem um ovo, ou até um pedaço de carne, ou até uma salada, na metade da manhã eu não preciso comer nada, eu vou só fazer o que, Bruna? E o que é essencial? Isso aqui, gente. Às vezes eu não consigo, com licença, pessoal, tomar um pouquinho de água. Às vezes eu não consigo concentração porque eu estou com sede, eu não me hidratei o suficiente. Então, a água é essencial. E hoje a gente vê vários alunos carregando várias formas de garrafas, de água, copos, etc. Mas não é só carregar, é beber também. Muito bem, Bruna, muito bem. Então, as pessoas deveriam, os alunos, de forma geral, deveriam ter uma hidratação excepcional durante todo o dia, certo? Esse almoço, sempre lembrar que o carboidrato, ou a massa, ou a batata, ou a mandioca, ou arroz integral, massa integral, do jeito que for, há necessidade, porque esse carboidrato vai dar energia, energia para a função cerebral. E energia para a quebra dos outros alimentos, para que eu tenha um processo digestivo adequado. Tem algo muito importante que às vezes a gente deixa de lado. A gente tem as oleaginosas, que são as sementes. E essas sementes, o amendoim, a amêndoa, as nozes, as castanhas, elas têm um óleo graxo essencial. E esse é essencial para a função cerebral. Então, se eu quiser condicionar um lanche, por exemplo, da tarde, a isso eu posso condicionar. São práticas. Então, são coisas muito simples. O que se deve evitar, sim, então esse almoço é extremamente farto, né? A gente pode até comprar uma salada, não é, meninos? Não podemos comprar uma salada de cenoura, que custa três reais, a cenoura já ralada lá, com um bom processo de condicionamento. Vou comer essa salada, vou comer uma folha, uma carne, um arroz. Está pronto. Não precisa mais nada além disso. Então, facilitar a nossa vida. Só que tudo isso, Bruna, em relação ao aluno, em relação a todo esse processo que você falou, eu tenho que ter o quê? Uma organização alimentar. Gente, eu conversava com a professora Tereza antes sobre praticidade, que às vezes na correria a gente não tem tempo de preparar uma cenoura ralada. Então, tem as opções agora também de comprar pronto, né? Claro que daqui a pouco tem que gastar um pouquinho mais, mas daí é um equilíbrio que a gente faz. Facilitar. Se eu não tenho esse tempo, então eu tenho que ter uma facilidade. Mas eu tenho que ter uma programação. Então, o aluno, da mesma forma que ele se programa para estudar, para fazer um trabalho, para estudar para uma prova, para elaborar um projeto, ou para ir para um estágio, ou elaborar qualquer trabalho universitário, ou uma pesquisa, não importa qual pesquisa seja, eu preciso de uma organização. E a alimentação, ela passa pelo mesmo processo. Claro que essa facilidade também não pode ser pedido de delivery todos os dias, né? Eu nem sei o que é isso, gente. Não sei o que é delivery. Quando a Bruna fala de delivery, nós temos algo bem importante que foi falado esses dias na imprensa, que não existirá mais cozinha, nem cozinheiros, etc. Isso é falácia, tá, gente? Se eu deixar de cozinhar, eu deixo de entender o alimento como uma fonte de amor e uma fonte de união. Então, o que é importante? Sim, eu devo cozinhar. Se eu não sei cozinhar muito, o mais fácil possível. Um feijão e arroz, gente, é a melhor comida que tem. E já tem um processo de energia e guarda dessa energia para eu poder estudar. O que é importante é esses lanches rápidos. Tudo bem, vamos cortar uma vez por semana, de preferência no final de semana. Porque esses lanches rápidos, geralmente, eles têm o quê? Uma grande quantidade de gordura. E não é uma gordura boa. E essa gordura vai fazer o quê, Bruna? Essa gordura vai me deixar um pouco mais prostrado, um pouquinho mais preguiçoso. Que é o que a gente não tem. É, e eu tenho que ficar o quê? Antenado. Eu tenho que ficar concentrado naquilo. Então, o excesso de alimentação, principalmente, tomar muito cuidado com os açúcares. Biscoitos, bolachas, doces, sorvetes, balas, chocolates, etc. É melhor evitar enquanto está estudando. Muito embora, gente, o chocolate, presta atenção. Até parece que eu vou falar alguma coisa bem... Ah, nutricionista não fala... Sim, chocolate, gente. 70% cacau é excelente para a questão de memória. Ah, café. Café vai me deixar mais agitado. Não. Se você tomar dois copos de café em torno de 150 ml, desde que não seja noite, perfeito. Outra questão importante, pessoal. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó, pessoal. Vou pegar isso aqui, ó, pessoal. Qualidade do sono e da digestão. Cuidado com isso. A higiene do sono, para ter esse processo de concentração junto com a alimentação, é básico. Só para a gente finalizar, uma última pergunta. Porque daqui a pouquinho vem inverno, mudanças de temperatura, doenças respiratórias. A gente está com aumento de casos de dengue, né? A gente fala muito de imunidade. O que a prof pode dizer, assim, para a gente estar com imunidade em dia? Se é possível, né? Quando eu falo para vocês que essa questão do fazer tudo depressa, não se alimentar direito, eu diminuo o meu sistema imunitário. Como é que a gente adquire essa questão da imunidade? Como alimentação adequada. Quando eu como três frutas ao dia, como três ou quatro tipos de vegetais diferentes ao dia, ao longo do meu dia. Quando eu como o feijão marros à carne, quando eu faço um bom café da manhã, eu tomo um leite, eu como um queijo, ou como frutas que tenham potencial antioxidante, como a laranja, como a manga, ou as frutas da época, não precisa mais nada. Então, três frutas ao dia, laranja sempre, comer laranja, gente, não suco, comer pelo menos duas laranjas ao dia. Eu já vou ter essa questão anti-radical livre, quer queira, quer não, eu vou melhorar a minha imunidade por uma alimentação simples e fácil. Gente, imunidade, a concentração, capacidade de reter conteúdo, está diretamente relacionado à alimentação dessa forma. Perfeito. Muito obrigada, professora, por todas as valiosas orientações e dicas. É, tarefa de casa, gente, planejar a alimentação para não deixar a correria prejudicar o estudo e a saúde. Há dez anos, o curso de Arquitetura e Urbanismo mantém um convênio com a Fundação Henrique Mirales, em Barcelona, que é um centro de arquitetura contemporânea. No final do ano passado, nós mostramos uma reportagem sobre essa parceria internacional aqui no Universo Acadêmico. Esse convênio proporciona aos alunos uma viagem de estudos para a Espanha. Por isso, é lá que eles estão nesta primeira semana de aula. O semestre começou uma semana antes para uma turma de alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFN. É o quinto workshop do curso em parceria com a Fundação Henrique Mirales, em Barcelona. Na Espanha, 11 acadêmicos participam de uma imersão em um dos estúdios de arquitetura mais importantes da Europa. No Brasil, 27 alunos de uma disciplina eletiva, que inclui acadêmicos da engenharia civil, acompanham o workshop de maneira síncrona. Tanto as palestras quanto os processos de trabalho são desenvolvidos simultaneamente nos dois países, proporcionando uma oportunidade de internacionalização para todos. Dos dois lados do Oceano Atlântico, os futuros arquitetos e urbanistas precisam desenvolver um projeto em estrutura de madeira. Em Santa Maria, o local escolhido para aplicar o projeto foi a Praça Eduardo Trevisan, conhecida popularmente como Praça do Maneco. Ao final, os dois grupos apresentam os projetos. E com mais imagens dessa semana movimentada de volta às aulas, a gente encerra o Universo Acadêmico de hoje. Obrigada pela sua companhia, um beijo grande, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus